Olá pessoal, tudo bem? Olha só, pra quem tem dificuldade em criar logo, eu vou mostrar uma parte de uma Masterclass de sucesso, que é parte do treinamento Labecon, onde eu ensino você criar um logo de forma totalmente gratuita e super fácil, por sinal, logos maravilhosos, beleza? Então assista essa Masterclass, depois deixa aí seu comentário, o que achou dessa Masterclass, dá um joinha, clica no sininho pra você poder seguir aí e ficar atualizado de todos os vídeos novos, tá? É, muita gente tá falando, assim, que tá tendo dificuldade de fazer logo, que o logo ficou feio, que o logo isso, que o logo aquilo outro. Tá, eu vou ensinar uma, eu já ensinei isso pra vocês, eu vou ensinar isso de uma forma bem rica agora, como fazer um logo super rápido em um aplicativo de forma gratuita. Você vai usar o designivo.com, você vai clicar aqui, ó, make a logo, tá vendo aqui? Aí você vai saber o nicho que você tá trabalhando. Digamos que eu vou trabalhar num nicho de fashion e beleza, vamos colocar que eu vou criar uma loja de sapato, sapato e tênis, tá? Vamos procurar um logo que já é pronto, o logo já tá pronto, é só eu mudar. Digamos que o nome da minha loja é Tênis Mania, tá? Vou achar aqui, ó. Vou procurar um logo que eu goste, se é tênis, então tem que ser masculino. Ó, esse aqui já foi o logo de uma loja minha. Esse aqui tá legal, mas não pegou... Ó, olha esse aqui, ó, gostei desse daqui, tá vendo? Olha que logo. O logo tá pronto, basicamente, eu coloco aqui, ó. Tênis sem assento, né? Deixa eu ver aqui. Hoje em dia com a internet não tem mais. Tem tudo na nossa mão, gente. Olha só que lindo, beleza, ó, já coloquei aqui. Ou você pode colocar um logo, não precisa nem fazer nada, olha aqui, ó. Que simples. Opa, esse aqui já tá fazendo passo a passo, porque eu não loguei. Beleza, olha só, já melhorei o logo onde que eu quero aqui. Não vou colocar um slogan, porque eu não quero colocar o slogan. Ou você coloca o site seu aqui, eu não quero, eu quero exatamente do jeito que tá, que tá lindo. Eu posso mudar as cores. Ah, não, eu quero que meu logo fique, vamos lá, vermelho e amarelo, sei lá, vermelho e roxo. Olha aí, beleza, olha lá. Esse roxo ficou muito escuro. Vou colocar um roxo mais clarinho pra ficar mais bonito. Beleza, aí, ó. Pronto, aí eu vou clicar em download aqui, ó, na parte superior. Como eu quero ele gratuito, tá vendo aqui, ó? Aqui ele é gratuito, essa primeira opção aqui, tá vendo? Pra nem pegar ele gratuito, tá vendo aqui, ó? Download em resolução, baixa o seu logo gratuito, tá vendo, ó? Vou fazer download. Vou entrar pelo Facebook, você pode entrar pelo Gmail, ó, onde você quiser. Entrei, ó, eu vou clicar download, concordar. Perfeito, meu logo tá aqui, eu vou clicar no zip, olha aqui, ó. Meu logo tá prontinho pra eu poder usar na minha loja, ó. Aqui, ó. Pronto, olha lá, ó. Posso usar no Instagram, posso usar na minha loja, olha lá, ó. Eu posso melhorar a escrita, posso mudar a cor, posso fazer o que quiser. O logo tá basicamente pronto. Não tem que ficar inventando moda, não tem que ficar fazendo nada. Eu, por Instagram, ah, por Instagram, vou colocar o fundo mais bonito aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, o background, que é fundo. Vou colocar um fundo pra chamar a atenção, um fundo em duas cores, assim. Deixa eu colocar um aqui, ó. Pra mim, vai, pra chamar a atenção no Instagram, eu posso arrastar isso aqui pra ficar melhor. Posso arrastar isso aqui. Beleza, tá vendo? Eu posso colocar ele tudo preto, ah, não. Eu quero tudo preto e mudar as coisas pra branco, não tem problema. Você tem que mudar a cor dos produtos, ó. Ok, branco aqui. Vem aqui no texto, coloca o branco também. Entendeu? Ó, vou mudar pra branco. Você pode fazer o que você quiser aí, ó. Pronto. Entendeu como que é simples criar um logo? E de forma totalmente gratuita. Você já pega algo pronto, não se apega. Eu já usei muito logo daqui. Ah, eu quero colocar um círculo aqui pra ficar mais bonito do logo dentro do círculo. Faz o que você quiser. Você pode adicionar o que você quiser. Olha só. Colocar isso aqui, vou dizer, branco aqui pra ficar também mais bonito. Beleza, aí, ó. Tá vendo? Fiz um logo super rápido pra vocês, super criativo. De forma totalmente gratuita. Se você quiser comprar em alta resolução, com fundo transparente, você tem que pagar. Ele, se eu não me engano, ele custa 24 dólares, tá vendo? Ele tem direito a fundo transparente de alta resolução. Totalmente pronto pra impressão. Assim que você faturar suas primeiras granas lá, compra ele aqui em alta resolução, com fundo transparente, pra tua loja. Beleza? Então, não se apegue. Pegue esses logos prontos. Já tive muitas lojas que eu já fiz com esse tipo de logo. É um hack excelente. Só você escolher aqui de novo, ó. Vem aqui, escolhe o nicho. Vamos voltar pros templates aqui, ó. Não quero mais isso daqui. Vem aqui, escolhe um template pronto aqui, ó. E trabalha esse template pra você. Se é beleza, se é automotivo, se é arte, se é genérico. O que foi, entendeu? Você dá uma olhada em todos esses ícones aqui, que é com muito logos prontos pra você. Tá vendo, ó? Logos, inclusive, maravilhosos pra se trabalhar. Combinado? Então, ó. Designeevo.com. Não tem link de afiliado, não tem nada. É uma super dica pra quem quer realmente fazer logo aí de forma, como se fala? Gratuita. E daí, gostou do vídeo? Então, olha só. Não deixe de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário. Corra lá no meu Instagram, arroba Wesley Banza. Deixe aí sua dica, seu comentário, sua dúvida, que eu vou poder te ajudar aí com mais informação, tá? Grande abraço, obrigado, tchau, tchau.